Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme, monitor de metais agudos da Orquestra Municipal de Santa Isabel e hoje viemos aqui para a nossa aula de número 33, ok? Vamos dar continuagem nos nossos estudos do método Paulo Tretel e o que a gente vai trabalhar hoje? A gente trabalhou as escalas com o Chico Witz, que ele criou, tá? E agora a gente vai trabalhar basicamente quase as mesmas escalas, só que agora uma com articulação, tá? A primeira pode ser um pouco mais destacado, a segunda a gente vai usar o acentuado, tá? E na terceira vez a gente faz tudo ligado, tá? Por que a gente está trabalhando dessa forma? Eu preciso que vocês consigam diferenciar essas três articulações de vocês. Então, quando a gente vai tocar um estacatinho, a gente usa mais ou menos o Tu Tu, 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 pra ficar bem curtinho. Quando a gente vai fazer o acentuado, a gente usa mais o Tá, 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 um pouco mais agressivo. Como se fosse um sino, né? E quando é ligado, a gente só usa o D na primeira nota e depois só dedo, só digitação e usa o mesmo ar, ok? Então, é o exercício de número 18 do metro, tá bom? Vou mostrar um pedacinho dele pra vocês e vocês vão fazer ele, tá? E mais três, ok? Então, vocês vão fazer as três articulações na mesma escala, na mesma tonalidade e depois vocês mudam a tonalidade, mais três tonalidades diferentes. Com os três tipos de articulação, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro é o estacato. Esse exercício, quando você for fazer, o importante é você não respirar em cada nota. É errado fazer isso. Então, você respira e usa só a língua com o ar ainda em pressão, ok? O segundo é o acentuado. E o terceiro é o ligado. Você vai usar o D só na primeira nota e depois é só ar e dedinhos. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Obrigado e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!